Essa canção que a gente vai fazer, é a música que a gente escolheu para puxar o nosso disco acústico, o nosso primeiro E a gente vai oferecer essa música especialmente para o Romeu, que veio assistir a gente aqui a primeira vez na vida Vamos lá? Oh, Romeu Jão! Foi legal hein Romeu? Foi! 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 Foi muito legal!